Eu disse assim, cadê a Isamara? Cadê a Lindava também? Aí fui olhar no quarto da Lindava, a Lindava estava deitada. Aí eu digo, cadê a Isamara? Fui na casa dela, bati na porta e nada, nada. Aí eu chamei, aí nada. Aí o meninzinho dela fica comigo, né? Quando ela sai. Aí tem 12 anos, o meninzinho dela. Aí ele pegou e disse assim, a mãe não está deitada não, vó. Eu cheguei aqui e eu perguntei e não tinha o nome dela. Aí eu tinha esperança dela estar no hospital. Fui no hospital, quando eu cheguei no hospital, me mostraram o vídeo. Mostraram o vídeo, né? Que quando eu vi, eu vi minha filha caída por cima, na luta, morta. Aí eu disse, a minha filha, a minha filha lá, eu passei mal, caí. Me levaram lá para dentro e me deram um comprimido. A Isamara, ela saía de noite? Ela tinha que tentar alguma coisa? A Isamara só saía no final de semana com o namorado dela. Por isso que eu acho esquisito o que é que ela estava fazendo aqui. Porque ela não é de sair de noite assim. Na semana ela trabalha, ela trabalha a semana todinha. E ontem, 24, 25 anos, vai fazer 26, agora no dia 29 de junho. Ela não é disso, de rim, para os cantos. Na semana, meu Deus, não sei o que foi que ela ia fazer aqui. A Ingrid gosta, né? De sair assim, que a Ingrid, ela gosta de se divertir. Mas a Isamara não. Por que a Isamara estava fazendo aqui? Meu povo, pelo amor de Deus, é só isso que eu quero saber. A Ingrid é amiga dela, que deve estar tudo, foi morta. Foi morta também. Você conhecia essas pessoas que estavam com ela? Conhecia só um que morreu também, um que é do Cotiguaba, conhecia um. Ela só saía com o namorado dela. Ela não saía com ninguém assim, só com o namorado dela, só com o namorado dela. Final de semana, porque na semana todinha ela trabalha. Ela mora vizinha, nós moramos parede com parede. E ela trabalha por quê? Ela trabalha em casa de família. Ela estava trabalhando ali para a filha da Nil, daquela piscaria ali. Ontem ela estava lá em casa, porque a minha filha que mora no Tianguá está doente. Aí ela disse assim, também eles vêm para cá para me cuidar de tu. O filho dela tem 12 anos.